A gente vai dar um passeio aqui no portal costanorte.com para conferir uma das manchetes do caso de um jovem de 19 anos que ficou gravemente ferido num acidente de trânsito próximo à Lagoa do Bebedouro. Esse acidente envolveu um Chevrolet Celta e uma motocicleta Honda Fan 6G 125 e deixou um jovem de 19 anos gravemente ferido na noite desse último domingo, dia 18, na Avenida Batista Silva, no bairro Bebedouro, aqui em Parnaíba. Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a Citran, a colisão ocorreu por volta das 8h45, quando o condutor do Celta, ao realizar uma manobra à esquerda para acessar a rua São Pedro, foi atingido pela motocicleta que transitava no sentido contrário da avenida. O motociclista, identificado como Lázaro de Messias Silva Soares, não possuía habilitação e sofreu lesões corporais graves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital Estadual de seu Arco Verde, EDA. O motorista do carro foi submetido ao teste de alcoolemia, que constatou um índice de 0,56 mg por litro, acima do limite permitido por lei. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Parnaíba para os devidos procedimentos legais. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde do Lázaro. A Citran segue apurando as circunstâncias deste acidente revelado, portanto, em acontecimento, neste último domingo, aqui na cidade de Parnaíba. Esses dados aí que refletem as autuações da Polícia Rodoviária Federal, nas BRs que cortam o Piauí, em especial aqui as mais próximas da planície litorânea. E também acidentes como o que nós acabamos de ver. Nos lembram de que o trânsito seguro, ele depende de cada um de nós. No trânsito não tem nada matemático, não é um fator ali pré-determinado, a não ser a nossa capacidade de respeitar as regras e estar atento que podem salvar vidas, inclusive a nossa, inclusive a de todos. Então é sempre muito bom estar aí acompanhando todas as normativas, todas as orientações da Polícia Rodoviária Federal e das guardas de trânsito que fazem esse monitoramento dentro das cidades.